Nesse vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo os números turcos de 1 a 100, de 100 a 1.000 e de 1.000 a 10.000. Se você tem curiosidade de saber como se falam os números em turco, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Vamos lá! Olá, eu me chamo Cláudia e você está no canal Turco Aprendiz. Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando os números, inclusive eu vou estar compartilhando aqui na tela de fundo, tanto em turco quanto em português. Então, vamos para o vídeo de hoje. Sufer. Bir. E aí Ne Ke$4 30 50 60 70 80 90 90 11 did 18 82 15 On ut, on dort, on beche, on naut, on edi, on se quis, on dokuz, irme, irme de, irme qui, irme ut, irme do, irme beche, irme alta, irme di, irme se quis, irme do kuz, otuz. Agora é só seguir a mesma sequência que eu fiz com o número 20, 21, 22, é o mesmo esquema. Pra eu não ficar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Otuz, né, kerk, kerkibi, kerkiki, ele, elebi, elequi, Otomish, yetemish, yetemish bir, yetemish ki, é meio complicadinho, mas com muito treino a gente pega. Seksan, seksan bir, seksan ki, doksan, doksan bir, doksan iki, yus. Uma observação, da mesma forma que escreve sem, significa rosto, yus. Yus bir, yus iki, né, 101, 102. Iki yus, agora eu vou fazer a sequência de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Iki yus, uti yus, dor yus, besh yus, altı yus, yedi yus, seks yus, dokuz yus, 900. Mil, bin, si vo, mil e 500, bin, besh yus, bin, besh yus, ou seja, bin mil, besh 5, yus 100, 500. Ikibin, se eu quiser falar dois mil e cem, ikibin yus, e onbin, que é dez mil, ok? Fácil, fácil. Se você gostou desse vídeo de hoje, eu te convido a estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para todas as notificações, deixando o seu like, participar nos comentários, e se achar necessário, compartilhar, eu agradeço. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau! Tchau!